Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado já podem conferir na internet como foi o desempenho na redação. O espelho da correção está no site do Enem e o estudante deve informar a senha e o número do CPF. Dos mais de 5 milhões de textos corrigidos, 481 tiveram nota mil e quase 107 mil redações tiveram nota zero. O espelho de correção tem o objetivo de uma vista pedagógica. O participante pode saber qual foi o resultado em cada uma das disciplinas avaliadas. A prova de redação levou em conta a capacidade de argumentação dos estudantes.